Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje, cujo tema é Valor numérico de uma expressão algébrica. Nessa aula, a gente vai entender como a gente calcula o valor de uma expressão algébrica de acordo com as informações dadas em cada problema. Vamos ver? Apresento a vocês a minha máquina de cálculo do valor numérico de uma expressão. Nessa máquina, a gente vai colocar um número para calibrar a expressão algébrica para calcular o seu valor numérico. Vamos verificar. Olha a expressão x mais 4. Vamos começar com o valor 2. Por favor, valor 2, entre na máquina. A máquina começa a funcionar e a gente vê a substituição do x pelo número 2 e sai na máquina o número 6, que é 2 mais 4. Portanto, o resultado final é 6. Vamos verificar um outro valor. Que tal o número menos 1? Vamos substituir o valor de x na expressão pelo número menos 1. Vamos lá. A máquina começa a funcionar e no lugar de x aparece o valor menos 1, ou seja, menos 1 mais 4 vai dar 3. Assim, o valor numérico da expressão x mais 4, quando x vale menos 1, deu 3. Tudo bem? Nesse caso, o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica é tão somente substituir a letra pelo número informado no problema. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Na nossa máquina, a gente tem a seguinte expressão. 2 vezes x menos 3. Que tal se a gente escolher o número 7? Por favor, 7. Entre na máquina. A máquina começa a funcionar e no lugar do x, a gente substitui pelo 7. 2 vezes 7, 14. Menos 3, 11. Está lá o resultado final da máquina, número 11. Que tal agora um novo número? O 0. 0, por favor, entre na máquina. Máquina funcionando. 2 vezes 0 é 0. Menos 3 dá menos 3. Assim, pessoal, fica bem claro que para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, a gente precisa substituir cada variável pelo valor informado. Tudo bem? Olha lá. O valor numérico de uma expressão algébrica é o número encontrado efetuando-se os cálculos com os valores das variáveis. Assim, a gente vai verificar esse exemplo. O valor da expressão t mais 10 quando t vale 20. Repare, pessoal, que nessa expressão t mais 10 é a soma da variável t com o número 10. E nesse problema, a variável t vale 20. Isto é, a soma do número 20 com o número 10. 20 mais 10, 30. Quer dar uma olhada? Olha lá. 20 mais 10 igual a 30. Assim, a gente pode fazer as próximas atividades. Verifique. Determine o valor numérico de cada expressão, sabendo que x vale 10. A primeira expressão é x mais 8. No lugar de x, vamos substituir pelo número 10. Assim, a gente fica 10 mais 8. 18. Bem fácil, não? Próxima expressão. 5x menos 3. No lugar de x, a gente substitui por 10. Pessoal, não se esqueça, 5x representa 5 vezes a variável x. Tá legal? Vamos lá. 5 vezes o número 10, que é o valor de x, menos 3. 5 vezes 10 é 50. Menos 3, 47. Muito fácil. Mais um exemplo. 20 menos x ao quadrado. No lugar de x, vamos substituir por 10. Vamos ficar com 20 menos 10 ao quadrado. Isto é, 20 menos 100. E 20 menos 100 é menos 80. Mais uma expressão. 2x mais 1, entre parênteses, elevado ao quadrado. Vamos substituir o x por 10. E a gente fica com 2 vezes 10, mais 1, entre parênteses, elevado ao quadrado. Isto é, 20 mais 1, 21 elevado ao quadrado. E 21 elevado ao quadrado é 21 vezes 21, 441. Super fácil, né, pessoal? Agora, fique de olho nas próximas atividades desafiadoras para você. Olha lá. Qual o valor numérico da expressão 2x menos 3y? Sabendo que x vale menos 2 e y vale 8. Nesse caso, pessoal, a expressão contém duas variáveis, x e y. Mas reparem que o problema informa o valor de x e informa o valor de y. Cabe a gente substituir o x pelo número menos 2 e o y pelo número 8. Vamos ver como fica? Olha lá. 2 vezes menos 2, menos 3 vezes 8. 2 vezes menos 2 é menos 4. 3 vezes 8 é 24. Portanto, menos 4, menos 24, menos 28. É muito fácil, pessoal. Mas agora preste bem atenção nessa atividade que vai seguir. Desafio 1. Se a mais b vale 5, qual o valor de a mais b mais 40? Preste bem atenção. Se a mais b vale 5, o grupo a mais b possui esse valor 5. Aonde nós encontrarmos o grupo a mais b, podemos substituir pelo número 5. Portanto, dá uma olhada. A mais b mais 40, note a presença do grupo a mais b, que vale 5. Portanto, a gente tem 5 mais 40 igual a 45. O que vocês acharam desse desafio? Muito difícil? Tenho certeza que não. Mas e o próximo desafio? Vamos acompanhar. Desafio número 2. Se r é igual a s mais t e r mais s mais t é igual a 30, qual será o valor de 2r? Bom, pessoal, r é igual a s mais t. Ou seja, o grupo s mais t representa a letra r. A expressão r mais s mais t contém o grupo s mais t. Dê uma olhada. E esse grupo s mais t vale a letra r. Assim, a gente fica com r mais r é igual a 30. r mais r é 2r. E 2r é igual a 30 e está solucionado o nosso desafio. Tudo bem? Agora é com você. Eu deixo para você tentar um desafio sozinho. Vamos verificar? A figura abaixo mostra o terreno da casa do Sr. Epaminondas. Repare que o terreno da casa é um retângulo de dimensões 2x mais 10 e x. Indique a expressão que representa o perímetro do terreno. Não se esqueça que perímetro é o contorno dessa figura. Ou seja, a soma de todos os lados, os quatro lados desse retângulo. Letra B. Qual o valor do perímetro se x vale 12? Nesse caso, substituir então a letra x pelo número 12. Quero ver se você vai conseguir fazer esse desafio sozinho. E a gente se vê na próxima aula. Bom trabalho e bons estudos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!